Ah, olá! Bom, acho que vocês já sabem, mas só que vocês são suspeitos de matá-lo de 17 anos de idade. E eu vou fazer alguns experimentos para entender para vocês. Mas antes, vamos apresentar. Este daqui que vai vir é o João Lucas. Ele é o policial-chefe dessa delegacia e está fazendo um envelhecimento do seu último caso antes dele sair dessa delegacia. E eu sou o Jônico Perlopes, o delegado e o investigador desse caso. Mas agora, antes de começar, gostaria de explicar, não, vocês disseram seu nome e idade. Ok? Vamos começar. Pode começar. Nossa! Bom, pelo menos isso vai nos colocar tempo com perguntas. Próximo! Eu tenho 22 anos, meu nome é Isadora Silvio Bebich. Peraí, Isadora Silvio o quê? Sim, porque é algum problema? Não, 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 não. Ah, mas você fala de onde for nós. Peraí, você é o irmão da Isadora, né? Eu sim. Ok, então pode começar. Ok, eu tenho 25 anos de... Peraí, por que você sempre fala sua idade e depois o nome? É porque todos que fazem medicina não falam assim. Isso começou no ano em 2022. Foi o mesmo ano no qual proibiram o uso de uniformes dos delegados e policiales dos chefes brasileiros. É, eu sei, foi uma péssima coisa isso que eles fizeram. Mas pode continuar. Bom, eu tenho 20 anos de idade e não é Maximilienista Copalista. Ok, vamos começar a interrogatório então. Bom, vocês estão aqui porque na cena do crime você tem provas que vocês estiveram pro lado. Tipo, na cena do crime achamos de Thaís no rosto, caça em mãos dele e de vocês quatro. E além de contratar Isadora, também o brinca-paca estão sentanalizados. A cena do crime foi achada por um lixeiro e nela via Mari Almeida Pio, que foi a vítima e que ainda estava batindo as cardíacos leves, que acabou morrendo na caminho do hospital. Nessa cena, Mari estava com a boca tapada e estava sonorando porque alguém teve boa noite em derrota dele e com uma faca nas costas com o meu coração. Jorge também. Já, chegou o resultado da parte de um brinco da faca. Ah, chegou? É, mas aqui só tem os resultados da faca sobre digitais e personagens, não é? Não, você viu só o resultado da faca de digitais da faca. Será que tem como ser que ele vai fazer o resto? Porque deve ter suor a saliva nessa faca. Nossa, cara, você é muito chato com essas coisas, hein? Você tem que ficar com essas coisas? Deve ser porque antes de ser policial, eu mantive preso por oito anos para ele ter chamado de jogador de futebol de macaco em 2016, já que graças a Deus inspirou o crime. E a mãe dele morreu e ele não pode sair da cadeia para ver. Mas também pela brincadeira de colocar o microfone nele para ouvir o que ele disse quando sai de trabalho e ele ficava roteira. Morreu, mas chega, nós estamos fugindo do assunto. Vamos falar do motivo de você, Max e Isadora, terem matado ele, já que você tem o mesmo ódio dele. O motivo foi que o Mario descobriu que vocês usam drogas e contou para o diretor e os expulsou. E vocês resolveram bater no pobre Mario, não é? É sim, Max. Mas por que vocês entraram para o mundo das drogas e por que vocês bateram nele? É que nossos pais são médicos famosos e querem que seus filhos sigam os mesmos passos que eles. Então, nos rodaram a melhor qualidade de vencido do Estado. É só que nós temos problemas familiares. Nos arrastaram várias drogas. É mesmo, tia Gino. As brindas que nossos pais têm, os brindas que nossos pais têm, as brindas que nossos pais têm, as nossas mães, as nossas mães estão indo de salvo e como eles estão dando uma maconha, ao sermos expulsos da faculdade, eles tiraram e resolveram internar numa brindade de drogas. Então, eu e o mestre, ele pegou a mão. E ele perdeu o peio, porque ele lutava com a poeta e deu um rabo de arraia tão forte que ele apagou. Como é que você sabe disso? E poucas pessoas pelas salas nos viram, ninguém falou. Desculpa, diretor. Ah, tá bom, eu falo. É que eu tenho uma informante lá que eu criei uma identidade falsa para ela, já que o delegado e o policial-chefe podem fazer isso com informantes e vítimas que sobreviveram e são testemunhando. E talvez seja por isso que a morte do meu filho, que quer ser do mario filho, pode ser culpa de vocês dois, já que você perdeu a equilibrada depois de vocês terem usado drogas, já que quem usa não tem muito controle sobre o que faz. Mais uma coisa, o brinco achado na cena era ser o mestre. Então, as pessoas não estão indo muito bem do seu lado, não. Mas agora, é sua hora, Emael. Sou? É, sim, mas é estranha a sua ficha. O quê? É, sim, porque eu criei uma sua ficha de migração que não tem nada. Sim, sim, jovem, é capaz de usar as mil e mais. Eu sei, mas não tem nada mesmo, tipo compra de cartão de crédito, monta de trânsito, nem mesmo curso de português. É como se sua ficha, você e sua família não existissem. Só os nossos reais. Eu sei, mas deve ter dado um problema no sistema, ou você e sua família é criada por esse sistema. Mas eu acho difícil acreditar que ela não tenha nada. E além disso, você está respondendo por outros crimes, por acusação a racismo, que iam outros jovens aqui no Brasil. Que vergonha! Pelo 2028, se eu desejar acessamento em força, aí desiste. É por gente assim que o mundo é violento e sem qualquer tipo de... É, não. Tá, chegam o seu salário, mas eu paro. Nossa, que rápido. Acabou de ter e já chegou o resultado. Ah, é a margem da tecnologia criada em 2025. O resultado do Sr. Vapak é o do que matou. Nossa. O suor da faca é do Max, meninista. Você sabe qual é o sentimento que eu estou sentindo agora? Eu estou com sentimento de raiva, de ódio, de falta de compaixão. Mas por que você está no caso? Mas esse caso era especial, porque o Mário Almeida Filho era o meu filho. Por que... Não matamos. Isso é o que todos dizem, mas as provas estão aí. João Lucas, leva o Emael para a casa dele, que eu continuo daqui. Mas antes, eu posso te dar um abraço, Emael? Tá bom. Mas continuando com vocês... Viu, cara? Foi para vocês que saírem dele, senão ia ser preso. Aquele potencial preto burro, o tal de Jones, foi a primeira versão dele. Não se deve prender, hein? Melhor ou superior. Mas se eu não tivesse pegado a gente que se espontar de Deus, o brinco de método que ele tirou na educação que eu sou para ajudar aqueles outros criou, o basquete explorador dele e colocaram na faca que ele nunca teve acertado por inocente. Pai, mas não é o que esses macacos drogados foram presos no lugar do sobrinho de vocês. E graças ao poder de identidade falsa que eu usei para criar, irmão Almeida, que eu ainda não tenho o poder de criar. E vamos gravar a direção nova, vamos virar os nossos irmãos. Não, tio, vocês foram com a sugestão, não é? Nunca imaginei que ele faria isso comigo. Nunca. Atenção, temos um equívoco no caso do meu filho. Procurem o carro do John Lucas e o tragam para cá. Nós temos provas suficientes de que ele é o assassino. Mas a lição está lá, foi aprendida. Não basta que seja justa e pura a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Trecho do poema de Agostinho Neto.